Conseguimos! Morango do episódio! Então provavelmente esse deve ser o último capítulo do jogo. Talvez não seja o último capítulo da série, porque se o capítulo for grande a gente tem que dividir em dois. Mas, estou gostando. Vamos ver o que acontece. Vamos ver como a gente pode usar os nossos novos poderes aqui. Se não me engano, eu me lembro dessa parte. Só que agora o mapa está todo adaptado para dois dashes. Lascou. Tem que ser por baixo. Ah, a orb verde reseta os dois dashes. Nossa senhora, dei mole. Não precisava ter usado os dois ali. Tinha que ter segurado. Ok, agora sim. Aquilo ali é um trampolim de lado? Ok. Ah, eu posso dar dois dashes. Ah é, o trampolim ele reseta o dash. Estou viajando aqui. Bora, Mack. Agora vai. Trampolim. 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 Aí, deu ruim. O primeiro dash tem que ser, tipo, diagonal. Mas o segundo tem que ser reto para frente. Boa. Ah, meu Deus. Vamos. Segura. Ok. Alguma coisa para cá? Não. Está bem, não? Agora que eu vi o morango ali, eu acho que a gente não pegou nenhum morango no último episódio. Também foi só a luta lá contra a parte da gente. Conseguimos morango do episódio. Bora. Ok, eu deixei. A orbe da parte da gente. Ô, louco. Aí sim. A gente está pegando o jeito. O que você diz? Essa montanha não tem a menor chance. Para de zoar. 500 metros. Vamos dar uma olhadinha no binóculo. Tá bom. É o caminho que a gente tem que percorrer. É, eu vou... Eu não tenho muita certeza do que vai acontecer, mas a gente vai... Passando e morrendo. Eu podia ter segurado já do lado do botão. Segura. Boa. Lá passamos. Aqui tem mais um binóculo. Ali vai subir. A gente vai poder pular. Vamos poder parar ali. Ali tem um morango. Então, ou eu vou pelo lado do morango. Ou eu vou pelo outro lado. Eu acho que eu vou pelo outro lado. Nós pegamos um morango nesse episódio. Ok. Também não dá para ir lá para a esquerda, né? Pode ser que tenha mais alguma coisa para lá. Tem uma passagem aqui para cima. E uma para a direita. Eu vou olhar para a direita primeiro. Ah, um morango com asas. Eu não posso simplesmente dar um dash. Senão ele vai embora. Nossa, quase peguei. Mas aí também, como é que eu volto depois? Não volto. Aê, morango! Não foi morango com asas. Não, pera aí. A gente tem que pular direito aqui. Eu esqueci de segurar na parede. Vai. Segura. Desce para cima. Segura. Tem dois botões. Tem três botões ali. Ah, não dá para fazer isso. Talvez eu tenha que dar o pulo direto. Não, não dá. Não, agora funcionou. Porque eu usei um dash a menos. Que isso? Me jogou no espinho. Quase que eu caí ali. Mas deu certo. O que importa é que deu certo. Acho que não era isso que a gente precisava, hein? Eu tenho que chegar do outro lado com um dash só. Para poder guardar o outro ali. Esse negócio dá um dash para cima. Quer dizer, faz a gente pular para cima. Acho que agora deu. Ok, estamos subindo. Essa área até que foi tranquila. Aqui vai cair. Ai, meu Deus. Eu não... Eu não prestei atenção no mapa. Eu não vi que não tinha chão para aquela plataforma cair. O negócio caiu infinitamente. Ah, consegui passar com o morango. Ok. A parte da gente está ali para ajudar. A gente pode usar os dois dash. E não era isso que era para eu fazer. Eu tenho que segurar a caixa para ela subir. E depois eu tenho que rapidamente pegar a orb, pegar a bolinha verde e dar os dois pulos. Agora foi. Parte da gente está ali em cima. É o único caminho. Então vamos subir. Como você está se sentindo? Estou bem. É, o melhor que dá para se estar quando você está voando indefinidamente para cima, né? Só estou esperando alguma coisa dar errado. Não importa o que acontece. Não importa o que aconteça, vou estar ao seu lado. Sabe o que me assusta mesmo? Estou começando a acreditar em você. Mil metros. Ok, eu lembro dessas áreas. Ih, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Segura-o. Aê. Não, pera. Eu tenho muita pressa. Calma, Mac. Ai, de novo. Aê, agora funcionou. Ih, rapaz. A gente vai ter que dar o dash pelo portal e depois explodir no trampolim. É, claro. Foi exatamente isso que eu falei que ia acontecer. Não, o dash tem que ser reto ali. Acabou o dash. Me ajuda. Funcionou. Tá, eu não sei agora. Para a direita ou para cima? Vamos para a direita primeiro. Tem mais coisa ali para cima. Isso aqui está com cara de lugar de morango. Tá, mas eu acho que eu entrei pela saída, né? A entrada é pelo outro lado. Vamos, vamos embora. Vamos deixar o morango para lá. Parece complicado. Ok, a gente tem que ir em um zigue-zague ali. Para lá, para cá. Pega o morango. E volta. Não, pera aí. Então aqui que é o caminho do morango. Mas pelo menos esse aqui dá para tentar. Vai. Uma hora depois. Aê, morango. Tá, então qual que é o caminho correto? Será que é esse? Vamos ver por aqui. Parece que é esse. Definitivamente não era ali. Ah, como é que eu subo lá? Funcionou. Tem mais um caminho para cá. Hum, aqui parece ser uma área só com morango. Nossa senhora, nem tento. Muito complexo. Só de olhar. Deixa para lá. Vamos prosseguir para cá. Não era isso que eu queria. Agora sim, hein? Até que estamos num ritmo bem interessante, hein? A órbita ali. Ah, eu fui olhar a órbita e errei o tempo do portal. Bora, parte da gente. Estamos subindo. Mandou bem naquela parte. Olha só você. Elogiando a gente. Senhora positividade aqui. Você é tão boazinha. Não falta barra. 1.500 metros. Ok, a parte do... Do senhor Oshiro. A gente meio que está indo em todos os episódios de uma vez só. Aquele morango, eu acho que eu consigo. Aê, mais um morango. Aê, mais um morango. Ah, isso é muito rápido. Segura, para. Calma. Respira. Eu devia ter dado um dash só. Pronto. Pronto. Eu acho que é um dash para cima, na diagonal para cima e um dash na diagonal para baixo. Ahá. Ahá. Nossa, quase. Ah, ótimo. Vamos deixar o morango para lá. Eu pulo, dou um dash na diagonal. O outro seguro ali. Não, era para eu ter pulado, não soltado. Corre, corre, corre. Passa. Ok, passou. Correu, correu, correu. Segura. Ah, funcionou. Um morango, reset de dash. Tem de tudo ali. Bom, deixa esse morango para lá também. E vamos só passar por baixo direto. Eu tinha que ter ficado ali em cima rapidinho. Depois continuado. Ok, bora. Um botão. Um botão. Ah, eu achei que ia dar para fazer tudo na sequência bonitinha. Lógico que não. Mas a gente pode agarrar. Agarrar. Só. Não. Aê. Parece que tem uma passagem ali embaixo. Aham. Tem um negócio dourado ali. Eu tinha passado. Só que eu bati no negócio. Funcionou. Passei. O que é isso? Ah, o que eu peguei? Tem uma... Uma luz em volta de mim. Tem uma luz em volta de mim. É, eu acho que o segredo para passar aqui vai ser dando um pulo, um desce para cima e aí um desce para frente. Porque aí a gente consegue calibrar certinho quando passar. Agora foi. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela não está ajudando muito. Não dá para simplesmente ir para cima? Ah, eu posso cair ali na plataforma do cabelinho. Eu não vi. Posso cair aqui também. Podia ter feito isso antes, sem ir para um lado e para o outro. Espero que o Sr. Oshiro esteja bem. Por que? Ele te tratou como lixo. É, mas ainda me importo com ele. Se você não precisava explodir com ele daquele jeito. Que se dane. É sério, você é agressivo demais. Bem, você coloca muita energia em pessoas ruins. Que vão acabar te machucando. O Sr. Oshiro não é uma pessoa ruim. Ele se transformou num monstro. Ele tentou te machucar. E agora você está defendendo ele? Não estou defendendo ele. Eu estou do seu lado aqui. Estou brava com ele também. E talvez eu ainda estivesse presa naquele hotel se você não tivesse aparecido. Mas eu ainda espero que ele esteja bem. Certo. Me desculpe. Por ter explodido com o Sr. Oshiro. Tudo bem. Agora é coisa do passado. Dois mil metas. Mas eu acho que eu vou terminando esse episódio por aqui. Porque já está começando a ficar meio longo. Pelo menos aqui no tempo de gravação. Não sei como é que vai ficar depois de eu editar. E provavelmente deve ter alguma cena no final. Então talvez aqui seja uma boa hora para parar. E a gente ver o final com calma no próximo episódio. Enfim. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!